Olha, foi divulgada a data para a declaração do imposto de renda, começa na próxima semana e tem inovações tecnológicas. Vamos saber o que vai mudar com o supervisor do programa do imposto de renda da Receita Federal aqui em Goiás, Jorge Martins, que está nos atendendo aqui nesse feriadão de carnaval. Jorge, bom dia para você, meu querido. Obrigada por atender a nossa chamada aí. Semana que vem já começa a declaração. E aí, para a gente já pedir desde agora, né, Jorge, para ninguém deixar para a última hora, que tem novidade esse ano, né? É, nós temos algumas novidades. Bom dia, Manoela, bom dia a todos. É um prazer falar com vocês. Nós temos algumas novidades, principalmente para facilitar o preenchimento da declaração do imposto de renda, né? O programa este ano é um programa multiplataforma, ou seja, você pode instalar ele no seu computador, no tablet, no smartphone. É o mesmo programa para você preencher a sua declaração do imposto de renda. A grande novidade que nós temos é em relação ao serviço GovBR, né, que hoje mais de um terço das pessoas no Brasil possui esse programa, esse acesso a esse serviço GovBR. E se a pessoa tiver o nível ouro e prata, ele pode, então, acessar a declaração pré-preenchida. Essa declaração já vem mais de 90% já pronta. Quer dizer, fica muito fácil do contribuinte preencher a declaração. Ele pode salvar o carnilhão, principalmente para os profissionais liberais, isso é muito bom. E, além disso, uma novidade que, por exemplo, se a pessoa teve um pagamento, por exemplo, para um dentista, esse dentista informou no seu carnilhão, na época certa, o pagamento daquela pessoa, quando ele importa os dados através da declaração pré-preenchida, esse valor já vem na sua declaração. Quer dizer, facilita muito, né? Além disso, nós temos também a possibilidade de fazer o pagamento ou a restituição através de PIX. Isso facilita também muito as pessoas. Sem dúvida, Jorge, eu te confesso que eu não faço, não sei fazer, morro de medo. Já caí uma vez na malha fina, porque eu fui tentar e, Deus me, até hoje esse negócio me rende canseira. Mas, para quem consegue fazer sozinho, né? Ou se arrisca a fazer, essas mudanças facilitaram para essas pessoas e até mesmo para os profissionais da área? Facilitaram muito, né? Porque hoje, uma pessoa que, mesmo que a pessoa não conheça muito de imposto de renda ou mesmo de informática, esse programa, ele é autoexplicativo, ele ajuda muito aí no preenchimento da declaração. Então, qualquer pessoa que tiver o mínimo conhecimento, ele consegue preencher a declaração, tanto no smartphone quanto no computador. Entra no site da Receita ou tem um aplicativo? Não. Se ele estiver baixando pelo smartphone, ele tem um aplicativo, o meu imposto de renda, nesse meu imposto de renda, ele já tem ali todas as informações, inclusive ele pode, através dessa conta do GovBR, ele pode acessar o E-Cactus, as informações dele no banco de dados da Receita Federal. Ele pode copiar a declaração do imposto de renda, ele pode acompanhar o status dessa declaração, a movimentação dela, inclusive até se ela cair na malha, ele vai saber através do seu smartphone. Que bom, então. E no computador, ele vai então baixar o programa para fazer, então, o preenchimento da declaração. Vai para um programa específico. Jorge, quem precisa declarar o imposto de renda, só para a gente reforçar para as pessoas que estão em casa, né? Começa no dia 7, né? E quem precisa declarar o imposto de renda? Vai começar no dia 7, houve um pequeno atraso, em virtude do novo movimento dos auditores fiscais, então, com isso, houve esse pequeno atraso na entrega da declaração do imposto de renda. Está obrigado a declarar o imposto de renda a pessoa física, residente no Brasil, que no ano passado se enquadrou em pelo menos uma das seguintes situações. Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, recebeu rendimentos isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40.000,00. Se ele tinha um patrimônio no ano passado acima de R$ 300.000,00, se ele comprou algum bem ou direito sujeito a pagamento do imposto através do ganho de capital, se ele resgatou ações no ano passado, independentemente do valor, ele tem que declarar também. A novidade que nós temos para este ano é porque no ano passado estava obrigado também quem recebeu o auxílio emergencial e teve um rendimento acima de R$ 22.847,00. Neste ano, como a Receita Federal não está obrigada mais a acompanhar a questão do auxílio emergencial, então não está obrigada a declarar quem teve esse sentimento e o auxílio emergencial. E aí quem não se enquadra em nenhum desses não tem que declarar nada, não tem que fazer nada, né? Porque antigamente declarava isento, agora não precisa mais, né, Jorge? Não precisa mais. Agora, se por acaso a pessoa mesmo não se enquadrando aí, ele teve, por exemplo, um imposto retido em algum mês do ano passado, é importante que ele faça a declaração porque é a única forma de ele receber de volta aquele valor que foi retido no ano passado. Tá bom, Jorge. Obrigada, viu, pela participação, pelos esclarecimentos. Muito provavelmente a gente ainda vai se falar mais para frente para você trazer mais informações para a gente. Bom restinho de feriado. É sempre um prazer falar com vocês. Obrigado para você também.